Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu quero comentar um pouco sobre a nossa postura como seres humanos, como espíritos encarnados, diante da vida, certo? E principalmente aquelas pessoas que frequentam centro, igrejas, templos, não importa, certo? Nós vamos, então, começar a nos observar. Antes de observar o próximo, vamos nos observar, certo? Como que está a nossa vibração? E sentir a vibração não é... Vibração não é arrepio, nada disso, não. Vibração é o conjunto de pensamentos e sentimentos que nós naturalmente emitimos. E vamos, principalmente, olhar o nosso sentimento e o nosso coração. Se não temos ódio, mágoa, raiva, nem um pensamento baixo contra alguém, estamos numa boa vibração. Agora, se ao contrário, vamos começar a vigiar isso, trabalhar, sim, o perdão. E perdoar, gente, não significa que você vai lá, às vezes, vai lá dar beijinho. Oi, querido, querida, não. A gente sabe que isso é difícil, certo? Mas é simplesmente uma das partes, que seja, no seu caso, que está me assistindo, cortar essa ligação de rancor, de ódio, mágoa. E, antes de tudo, eleve-se, né? Coneque-se com Deus e fala assim, Deus, me ajude a limpar isso. Eu sei que eu não posso conviver com tal pessoa, mas também não quero nada de mal para ela. Que ela seja muito feliz e vá em frente. e eu quero prosseguir a minha vida em paz também. Nisso, você vai começar a cortar o quê? Esse elo, essa ligação. É quando nós, muitas vezes, nos desvencilhamos, parece de um saco de pedras, de nossas costas, a gente começa a caminhar mais livremente. Então, uma das dicas, claro, é a gente trabalhar isso. Normalmente, a nossa vibração, ela cai, normalmente, quando está em relação com outras pessoas. Isso é natural, porque vivemos em sociedade, no mundo de encarnados. Certo? Mas, a partir do momento que a gente começa a ter informação, a gente vai trabalhando isso dentro da gente. Certo? E eu aprendi muito com alguns espiritualistas a oração do perdão. Que a gente diz assim, eu perdoo e peço perdão. Eu perdoo e peço perdão. Eu perdoo e peço perdão. Então, faça isso. E de coração, você acaba pedindo perdão também, porque quem de nós nunca errou? Certo? Então, que nós façamos essa avaliação e, nisso, nós vamos, então, melhorar a nossa vibração. Tá? Melhorar a nossa vibração e, principalmente, agindo, né? Numa boa vibração. Vamos começar a agir no bem também. Certo? E de que forma podemos agir no bem? Certo? Por exemplo, com coisas simples. Com coisas que, às vezes, a gente acha que é meio banal, mas não é. Por exemplo, aqui, aqueles que me assistem, quem não pega um transporte público? Seja ônibus, metrô, trem, etc. Né? Se há pessoas mais jovens, mais novas, vamos colocar assim, que, de repente, está lá num ônibus, não é? Ou no metrô, está lá sentado, de repente, entra alguém necessitado que precisa daquele lugar. Então, ao você se levantar e ceder o teu lugar, você está gerando o quê? Um gesto de gentileza. É um bem que você já faz. Só que esse bem é algo consciencial. Não é para você se mostrar, mostrar que você olha como eu sou bonitinho, bonzinho. Não. É algo que tem que tocar lá no seu coração. Você faz pela consciência. Certo? Então, a gentileza é um dos primeiros passos que a gente pode começar a exercitar. E muita gente tem uma certa dificuldade nisso. Certo? Porque, naturalmente, muitos de nós ainda carregamos o quê? Um egoísmo dentro da gente. E é isso que a gente vai começar o quê? Trabalhar. Certo? Agir no bem é você deixar de ser egoísta. Claro, ser generoso, que é o oposto do egoísmo, não significa que você vai gastar seu dinheiro três por quatro, espalhar, esbanjar. Não. Tudo com critério, com o pé no chão, certo? Mas você vai poder agir na sua possibilidade. Aquilo que está em seu alcance. Então, agir no bem já é um exercício maravilhoso. Tá? Por que, gente, que eu estou falando isso? porque não basta irmos a igrejas, assentos, a terreiros, naquele dia, hora marcada, vestir, vamos dizer assim, aquela roupagem de santo, aquela roupagem linda, né? Roupagem não fala só da roupa, não. Muitas vezes a máscara que a gente coloca, né? Do bonzinho, do amoroso, olha que cara simpático, né? Tá lá na reunião, tá fazendo bonitinho, e aí sai de lá, na primeira pedra, né? Que tropeça, pronto. Já começa a soltar palavrões, começa a barbejar, certo? A primeira contrariedade, então, pronto de dar o xilique. Certo? Quer dizer, valer a pena a lateia da igreja, até valeu. Valer a pena a lateia da igreja, né? O cinto, até valeu. Que alguma sementinha ficou. Mas não é simplesmente ouvir as belas palavras lá e deixar lá, e que bonitinho, tá certo? E não colocar em prática, não. É exercitar. Parece que existem todas essas filosofias religiosas e espiritualistas pelo mundo, certo? E cada qual vai se encaixar naquela que a mente vai condizer, muitas vezes vem uma questão até de criação na própria casa, como também num lugar em que nós somos conduzidos também, se a gente às vezes não se dá conta. É o nosso coração que chama também. Tá? Então, aqui eu estou dando dicas apenas a gente colocar em prática, agir no bem, sermos sinceros no agir no bem. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.